Fala galera! Beleza! Pena parada com mais de vocês, estão aqui de volta Fazendo um vídeo meio curto aí pra agradecer os seus inscritos do canal Era pra mim fazer uma gameplay, né? Falando aqui, depois uma gameplay Mas eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando Aí deixei pra última hora e agora não dá mais tempo Desculpa, mas Então eu vim aqui Aí depois era pra mim fazer um vlog Aí fiquei enrolando, enrolando Agora também não dá mais tempo Porque não pode ser um vídeo muito longo Porque tem que realizar E o PA ainda hoje, domingo Que vai pra amanhã segunda Então desculpa aí Queria agradecer muito por chegar a 100 inscritos Demorou um pouco, o canal tá com 1 ano e 4 meses por aí Mas muito feliz aí Obrigado a todo mundo aí que se inscreveu no meu canal Tomara que cresça bastante Rumo a 200, 300, 1000, 1 milhão Então vamos lá Ah, eu tô pensando já no especial Talvez eu vou, sei lá Ou fazer uma live ou assistir vídeos antigos Eu acho que assistir vídeos antigos é legal Sei lá, já tem mais de 105 vídeos por aí no canal Mas é um vídeo bem curto assim De 1 minuto e meio por aí Então, muito obrigado E fui! E aí 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 E aí